Yeah! Fala galera! Vocês estão muito bem! Mais um beijo! Estão aqui... Nossa! Vocês estão me ouvindo? Estão indo pra cá É aqui que está na tela Ali é a câmera e aqui é a tela Estou indo pra tela O que a gente faz, mano? Estuda! Muita merda! Não, você pode estudar, eu estudo Uma vez na vida, eu estou na morte na escola, tem o que? Uma puta! Pesteu que é goiaba A gente não tem sol hoje Só faltou Ih, tá gostoso! Esses aqui Vocês viram no outro vídeo Só o viadão O Jão Vira homem, por favor Migs e Rony é a sua Migs e Rony é bom pra caralho Pode dar grito Foda Eu perdi inscrito Eu perdi inscrito Piorou É dando opinião Tem nada pra falar também Fala de mal, né? 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 Desculpa Fala do... Ah, eu curto Pc 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 Faz alguma pergunta aí Acesse meu canal Pyrditor Pyrditor Vai! Pyrditor 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 A gente sempre, ó, no YouTube a gente conhece vários tipos de canais. Tem canal de gameplay, tem canal de vlog, tem canal que fazia isso. Tem canal de haters, tem canal de haters. Tem canal de haters, o Treta News, que é um bando de filha da puta. Treta News é minha rola. Tem canal de legal, se lembra, no caso, é. Treta News é do content. Eles jogam... Não, mentira, eles jogam a liga por hora de fazer. Respeito, se você é gay, seja gay, mas se você quer dar o cu, dá o cu, um monte de jovem. Eu tô todo bem bom. Mas eu não sou igual o Jão, que jogava todo dia. Eu jogava lá uma vez por semana. Hoje em dia eu jogava eu uma música. Então, vou botar o canal logo mais. E eu não sei quando, talvez, venceria meu x-ar. Ou se ele não matou ninguém. Esse cara aqui vai me ajudar. Vai me ajudar. Antigamente era muito difícil, porque eu tinha que gravar, ajudar, renderizar. E no meu PC, velho, vou falar, ó, as capurações do meu PC são, uma 7100, uma GeForce 7100. Antiga pra caralho, quando eu fui aqui, eu achei que nem existia as 7x. O processador era um Intel Core 2.3, acho que é, 10hz. Eu fui para o meu PC, nas contas lá. Fui para caralho, das antigas também, meu PC é tudo o que eu vou voltar das antigas. Tudo que sei se vem, essa garantia. O que é que tem? Puxa. Eu sei que deram uma olhada no cooler, cara. O cooler dele tá bom, tem que parecer cheio de... Areia, areia, não. Areia, você foi na praia do PC. Coeira, tem que parecer cheio de aranha, de poeira, caralho. O cooler dele é esse aqui. Pode achar um... Ah, bateu... Aqui tá bom. A luz. O ar, tuão. O verbo. Pelo, quantos anos você tem? Ultimamente? Luz. Ultimamente, não. Antes. Antes de eu nascer, eu tinha alguns meses. Quase 9. Antes de nascer, eu normalmente nasco 9 meses. Nada, veio o dia que chama, eu tô com 12. Chupa. O cabelo tá na sua cabeça. Ele é careca. Em teoria, alguns bilhões. É, deixa eu contar. Alguns bilhões, quanta um por um. O que você acha dos muçulmanos? Alô, Akibar! O que você acha dos muçulmanos? Ah, ele é um rapper foda. É, é verdade, ele canta pra caralho. Melhor que o Taos. Ooooooooh! Lembra, lembra. Lembra das redes sociais. Não, mentira. O Taos... Acho de uma puta falsa sacanagem. O Taos ali tem os benefícios dele. Olha, eu vou xingar o vídeo. Vou xingar muito no Twitter. Seu vídeo vai ter mais like do que o do Aruan. Ooooooh! O dia até, ele ficava famoso igual o Aruan, velho. Nunca! Você ganhou um milhão. Até amanhã. Você acha o cabelo? Ooooooh! O que você ganhou um milhão? O rapaz, o pacto! Dá like! O rapaz, o cabelo. O que você ganhou um milhão? O que você ganhou um milhão? Eu vendo... É uma... Não. Eu vendo minha alma. Eu boto alguma coisa minha pra vender no Facebook. Pra vender no Facebook. E eu saio... Vai no LX e que... Eu saio correndo de cueca na rua. Oh! No... Na rua? Na rua? No meu quarteirão. No meu quarteirão. Eu só que, tipo... Nem ninguém no seu poder. Nem sabe pra vender a lombaça. No de 100 inscritos, eu vou fazer um especial de uma live. Eu acho que é uma live de 6 horas. Porra! Chegaram aí? Você pode ter da vida? Ó, a gente... Ó, se o PC Gamer chegar, a gente chegar a 100 mil. Com o PC Gamer, se a gente tiver com o PC Gamer, eu vou fazer live GTA 5. Vai ser duas horas de GTA 5. Uma hora de CF. Uma hora de Warface. Uma hora de LOL. E a última hora pode ser de LOL também. Só que aí o LOL... O LOL eu vou querer parceria do João. Não, eu também quero estar nesse rolê aí. E o PB? Uma meia horinha de PB aí? Ou uma hora de... Não, o BB você nem põe. Nem põe. A gente vai tentar umas... Ah, o mínimo vai ser 6 horas de live. Ou um CSGO. O máximo vai ser 12 horas de live. Faça mais alguma pergunta aí. Quantas pessoas tem no mundo exatamente? 7 bilhões. 6 bilhões. Exatamente. 7 bilhões, eu contei. 9 bilhões, 900 mil. Muito legal. É um Deus, né? É um desafio, mano. Deixa algum desafio aí nos comentários. O desafio você é raspar. A gente aqui, ó. Da hora do recreio, não é culpa. Alguém vai fazer essa porra. Alguém... Até daqui a pouco eu só vou assistir. Você raspa a barba. Verdade, grande desafio. Num milhão de inscritos. Num milhão de inscritos. Ó. Eu raspo a cabeça. Eu raspo a barba. Ai, sai o mínimo. Rapo tudo do corpo. Mesmo do cu. Oi? É, enfiar a laminazagem pela visita, né? Eu lavo o cu dele. Eu só... Não. Olha, uma coisa que eu vi. Não sei no vídeo de quem. Só lava a calçada quem quer receber visita. Então, pra que depilouro? Vamos andar na rua, lembro. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Indo embora da escola. São meio de vinte, eu acho. Meio de vinte e tanto. A gente ficou usando o Jão, mas não usou o pai dele. Opa, na fé. Fui mal. Mas não usamos o pai do Jão, porque... Hoje não deu tanta graça. Porque se não vai ser... Vai ser crucificado. É. Porque o nome do pai do cara é Jesus. Aí a gente ficar fazendo essa piadinha, vai dar muita merda. Você está fiado, hein? Aí a gente fala, qual o tipo de piadinha? De andar sobre a piscina. Imagina, você não pula a piscina. Como é que é? Ele para, né, mano? Agora pensa bem. Agora pensa bem só sobre a figura. Você vai atrás de lá. Você vai atrás de lá e de esquerda. E onde você for, 10 mil pra ir lá teu lado. Puta que deu praia. É por essa e por outras que as piadinhas são bosta. Oh, Rex! Oh, Rex. Tomar cuidado pro cachorro de rua, que é capaz de ele pegar e você não ver. Cachorro de rua. Rodou, que não. Cachorro de rua. Mentira, é um... Que rascão é o cachorro dele, né? É cavalo. É um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. O cachorro parece um... É um cavalo, não tem ideia. Um Godzilla, que era de quatro. Que puta que pariu. O bicho é grande. Eu falando assim fica meio esquecido. Parece um dinossauro. O bicho é grande. O bicho é grande. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho é o vindo. Olha o bicho é o vindo, moleque. E passa num viado de piscina agora. Passou. Vocês querem ver de novo? Dá pausa aí, volta lá. Porque eu não vou botar isso pra editar de novo nem... Nossa, botar pra editar. Por favor, hein? É tipo, né? Ah, pô. Exatamente. Não tem meio termo? Não. Não tem meio meia foda. O que que é um meia foda? Diga aí nos comentários. Deixem perguntas também aí embaixo. Que eu vou responder tudo. Um vídeo. E caso vocês viram aí, não viram, volta ali pra trás no vídeo aqui. Um milhão de inscritos. Não sei que eu tô com o dedão na câmera. Um milhão de inscritos. Vai rolar especial. Isso aqui no 100 também vai ter a live. Seis horas. Aí, por teoria. Vai lá. Ó. Aqui, ó. Baile de favela. A gente estuda do lado da favela. A gente é o saltado lá da favela. Mentira, saltado eu nunca fui. Continuando então. Vou colocar aqui com o Douglas. O canal dele, você ainda usa o seu canal? Desde então, de uma vez por ano, tá? Então, o canal dele aí eu vou deixar na descrição se eu lembrar depois de editar esse vídeo. Mais, 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 mais coisa pra falar? Acho que eu não tenho mais coisa pra falar, não. Ou tem. Eu não tô aqui de falar nada, não. Pode continuar. Não, não tô fazendo nada. Manda pergunta, fala alguma pergunta aí. Deixa eu responder alguma coisa, porque eu tô com vontade. Olha o tamanho da porra da árvore que eu tenho que passar aí embaixo. Só manda eles olhar pro lado da mafagada. É. Aqui, ó. Fim do mundo. Só tem mato. Já não basta eu estudar na favela, ainda tem que ir de meio do mato pra ir pra minha casa. Mas você tá dando muita dica do anjo da minha casa, não? Daqui a pouco vai ser o filmar lá em casa. Ah, não. Aí eu tô fugindo. Em casa. E essa aqui, pra quem não conhece, é o meu quarto. Essa. Esse é o meu setup. Ali a minha LCD 22 polegada. O meu PS3. Meus rolões. Meu bagulho de passar no tênis. E meu headset. Meu headset, ainda, que eu vou comprar um novo. 30 reais. Cês viram como é que sai a qualidade do áudio? É consideravelmente bom. Pra quem não conhece minha coleção de game. Cavaleiros do Zodiac que eu comprei. 200 reais eu paguei. Midnight Club eu ganhei do meu irmão. Por sinal, muito obrigado, irmão. Need for Speed. Pera aí. É, eu vou ter Midnight Club. Esse é Need for Speed. GTA 5 eu comprei. Um mês ou... No mês do lançamento eu comprei. Paguei 200 reais. E foi 14. Minha mãezinha, que eu amo muito, me deu ele. Foi o primeiro jogo que eu tive com a PS3. E o último que eu paguei, e eu comprei. Se eu paguei, eu comprei. Foi o PES 2015. Então, tamo aqui. Caso. Meu, mostrei meu setup. Mostrei meus jogos. O PES 3. E agora, eu vou descansar. Botar esse vídeo pra editar. E é isso aí. Tô cansado pra acabar. Tipo da escola agora. Abre. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Deixa perguntas aí embaixo. Eu já falei isso três vezes no vídeo, mas deixa perguntas aí embaixo. Que eu vou responder no recreio amanhã com eles. Ou quando eu ver esse vídeo. Quando eles for pro ar. É isso aí. Valeu, falou. Fui. Abre. Surra de pau mole. LADAN. 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 LADAN.